E aí meus amigos, vamos hoje a segunda parte, o que fazer com a taquara? Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com ela. Ó amigo, medir 7 cm e cortar golpeado. Ó, cortar bem golpeado. Agora vira o do outro lado, mede 2 cm. E corta golpeado também assim ó, pra serrinha deitada. Agora meu amigo, corta com a serrinha de pé, pra se encontrar os cortes. Aí tira aqui, vai ficar assim ó. Pega uma rolha, meu amigo, de garrafão ó, faz uma bolinha. Ó amigo, a bolinha não pode passar aqui ó. Tem que controlar ela o tamanho pra ela ficar ali dentro ó. Põe lá dentro, pega uma rolha como essa, que pode ser um cabo de baçoura ou uma rolha. Certo? Mas antes de botar ali, tem que tirar um lado dela aqui ó. Tirar uma lateral assim ó. Agora eu vou colocar aqui dentro. Ó, amigadão, queria entrar ali, deu que ter que tirar um pouquinho da lateral pra ela ficar mais fina. Agora antes de eu botar o resto dela ali, eu vou cortar aqui pra ficar mais melhor de eu trabalhar. Eu vou empurrar essa rolha aqui ó. E agora meu amigo, tá pronto a pita. Agora vamos só cortar essa aqui ó, pra finalizar. Ó amigo, tira essa sobra aqui ó. Com a paquinha de serra. Aí ó, corta assim, bem pareinho. Vai ficar a bolinha lá dentro, não pode sair a bolinha. Ele, a roia tem que passar até ali ó, mais ou menos ó. Não pode ser muito pra dentro e muito pra fora. E vamos ao teste final meu amigo. Tá vendo meu amigo, por que que o Guilherme Taquala tinha que te secar? Fazer uma pita de chamalambu. Valeu por ter assistido, se inscreve no canal Amarante Vídeos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo. Até depois. Essa é a parte dois meu amigo. Ah,eu estou heal. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, tu entendeu? Ai, tu eu não é, cara é barato. E aí, tu por Antarctica. E aí, tu porENS eu tô me botulin, tá Activated temptation.